Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o BBB 23 para a Casa de Vidro, que começou hoje no shopping no Rio de Janeiro tem quatro participantes lá que estão aí esperando a votação para ver quem vai entrar para o BBB 23 são dois homens e duas mulheres então a gente vai tentar descobrir aqui nas cartas para ver quem pode ter essa oportunidade de entrar no BBB 23 a Casa de Vidro começou há uma semana antes da estreia então vamos ver aqui no Baralho Cigano tirando seis cartas para cada participante vou começar pelos homens, pessoal, para ver qual dos dois vai entrar direto na Casa do BBB 23 é o Gabriel e o Manuel vamos começar pelo Gabriel o Gabriel tem 24 anos, fez faculdade de administração mas resolveu investir na carreira de modelo mora em Ribeirão Preto, interior de São Paulo vamos lá então, vamos começar pelo Gabriel o Gabriel vai entrar na Casa do BBB 23 ele vai realmente entrar no BBB 23 o Gabriel vai vencer a disputa e entrar direto na Casa do BBB 23 vamos lá, Gabriel vai ser o vencedor aí da disputa o Gabriel vai entrar no BBB 23 vamos lá, seis cartas para o Gabriel bom, então agora é o Manuel o Manuel tem 32 anos, é psiquiatra e mora em Cuiabá, Mato Grosso o Manuel vai entrar no BBB 23 o Manuel vai vencer a disputa e vai entrar direto na Casa do BBB 23 o Manuel vai entrar no BBB 23 o Manuel da Casa de Vidro vai entrar na Casa do BBB 23 vamos lá, Manuel seis cartas vou pessoal então para o Gabriel o Gabriel, a carta das montanhas a primeira carta que sai aqui a carta do Cavaleiro trazendo algumas questões rapidamente alguma resposta aí rapidamente mas terá um distanciamento em algum momento aí nessa participação da Casa de Vidro vai ter bastante condição aí favorável na questão do cachorro trazendo bastante pessoas, amizades vai conquistar aí o público dá para ver aqui pela carta do cachorro terá uma questão de sorte dentro da casa a carta da casa mostra isso trazendo uma condição favorável para ele ele vai brigar, vai lutar muito para essa vaga então está bem favorável aqui já para o Gabriel uma condição favorável a carta das montanhas é uma questão de distanciamento tem que tomar cuidado para não ter um distanciamento também é um alerta aqui na carta das montanhas mas o Cavaleiro traz algumas questões favoráveis rapidamente, talvez aí durante a semana já tenha uma condição bem mais favorável hoje foi o primeiro dia ele vai ter um crescimento muito forte vai conquistar o público aqui a carta do cachorro mostra isso, tá bom? então é favorável ele vai lutar bastante, vai brigar bastante dentro da casa para ter sorte, talvez tenha entrado com uma condição um pouco mais um pouco de receio, um pouco de medo até de não conseguir mas mostra que ele terá uma condição de sorte dentro da casa vamos ver aqui para o Manuel por enquanto para o Gabriel as condições bem favoráveis aqui para o Manuel para o Manuel a carta da âncora mostra uma estagnação aqui a carta do homem representando ele a carta da árvore da vida mostra que ele tem que renovar algumas questões ele tem que analisar algumas coisas que foram ditas durante essa participação dele como eu falei, é o primeiro dia hoje mas durante a semana algumas questões irão aparecer algumas questões que foram plantadas lá atrás vão ser colhidas algumas questões, talvez coisas que foram ditas no passado ele possa talvez ter realmente alguma coisa que possa influenciar de uma forma negativa para que ele consiga ganhar já que é uma votação então tem uma condição de estagnação aqui na segunda linha a carta da foice a carta da foice é um corte um corte, alguma questão que possa não vir da maneira que ele esperava ele vai ter que tomar um novo caminho, um novo rumo mostra aqui na carta dos dois caminhos e também a carta da cruz que mostra um sacrifício, uma dificuldade muito grande mostra aqui para o Manuel que ele terá uma dificuldade muito grande de conquistar o público, digamos assim para que ele consiga ganhar essa votação então para o Manuel uma condição desfavorável e para o Gabriel uma condição mais favorável mesmo assim não tem uma condição também tão forte mas diante das duas tiragens aqui eu vejo que tem quem tem mais condições de ir para o BBB 23 ganhar nessa disputa aí com o Manuel é o Gabriel, tá bom? os homens então aqui respondendo a pergunta Gabriel vai aí para o BBB 23 vamos então tirar para as mulheres agora, tá bom? bom, então agora para as mulheres vamos começar por Giovana a Giovana tem 25 anos, é empresária na área de produtos de beleza natural de Campinas, São Paulo mas mora no Rio de Janeiro vamos começar por Giovana a Giovana vai vencer essa disputa aí com a Paula e ir para o BBB 23 vamos começar aqui por Giovana a Giovana vai vencer essa disputa na casa de vidro e ir direto para o BBB 23 Giovana, casa de vidro, BBB 23 vai vencer vamos lá então, Giovana bom, então agora para a Paula a Paula tem 28 anos, é biomédica mora em Jacundá, no estado do Pará a Paula vai entrar na casa do BBB 23 a Paula vai vencer a disputa e entrar direto na casa do BBB 23 vamos lá, Paula BBB 23 vai entrar no BBB vamos lá, Paula Paula BBB 23, casa de vidro bom pessoal, começando aqui pela Giovana a carta da mulher representando realmente a Giovana e também trazendo questões de intuição muito forte talvez ela tenha ido com uma questão muito forte um pensamento muito positivo que ela possa conquistar aí essa vaca a carta da cegonha traz algumas novidades talvez aí também durante a semana que possam trazer um desgaste na questão de que ela possa ter aí uma rejeição, digamos assim, pelo público a carta da raposa mostra isso algumas habilidades que talvez o público aí não tenha aquela certeza, digamos assim tenha algumas decepções com ela aí durante a semana na casa na segunda linha a carta do caixão mostrando o final finalizando alguma questão trazendo algumas energias que talvez não sejam boas porque a carta da torre é uma carta que mostra algumas coisas não dando certo, tá bom? a carta do livro aqui alguns segredos também vindo a toda algumas coisas que possam ser aí descobertas e possam influenciar, né? digamos assim que ela não conquisse essa vaga como é uma semana aí, né pessoal? que eles vão ficar lá na casa que irão ficar na casa tem muita coisa pra acontecer aí então vai ter um desgaste aí eu vejo um desgaste muito grande durante a semana aí pra Giovana que talvez ela tenha realmente essa questão de não conseguir realmente ter essa vaga pra o Big Brother Brasil 23 já pra Paula eu vejo aqui a carta da correspondência me abre essa tiragem aqui pra Paula trazendo notícias trazendo alguma mensagem alguma coisa nova aí a carta do homem aqui no centro da tiragem traz também questões de habilidade questões de ação ela vai ter bastante ação ação no sentido de conquistar o público ao contrário aqui da Giovana a carta da casa representa bastante essa intuição essa positividade que ela vai ter de realmente conquistar essa vaga para o BBB 23 a carta da tempestade mostra momentos um pouco difíceis vai ter alce baixa durante a semana também talvez ela sinta em alguns momentos que ela não tenha essa condição talvez ela vá perceber isso intuitivamente ela vai estar um pouco abalada aí mas ela realmente vai ganhar forças aí durante a semana a carta do Jardim mostra isso plantando novas questões aí renovando essa participação dela na casa de vidro e trazendo aqui diante da carta uma carta positiva a carta dos trevos trazendo condições de sorte para que ela consiga entrar no BBB 23 então entre as mulheres aqui a Giovana e a Paula respondendo a pergunta eu vejo a condição mais favorável aqui para a Paula tá bom para a Giovana eu vejo condições um pouco desfavoráveis ainda mais a carta do caixão que representa o final aí alguma coisa que não vai trazer o resultado que ela esperava e ainda a carta da raposa nessa questão e para a Paula algumas cartas sim a carta da tempestade uma carta que traz um pouco de dificuldade talvez até no intuito dela mesmo ela possa ter em alguns momentos uma condição desfavorável mas traz aí bem definido diante das diferenças aqui das cartas a participação sim quem vai vencer será a Paula tá bom pessoal bom então era isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa tiragem se vocês gostaram deixe um like aqui que ajuda muito o canal a crescer comentem aqui para quem vocês estão torcendo quem vocês votariam qual homem qual mulher que você gostaria de ver no BBB23 deixe nos comentários tá bom e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer eu agradeço muito até aqui até o próximo vídeo tchau tchau tchau